Música Pessoal, hoje vocês conhecerão a banda Viper, que é uma das representantes do heavy metal paulista, né? E a gente vai conversar com eles, tudo bem? Tudo bem. Diz a formação da Viper pro pessoal que tá assistindo o Talking Rock. A formação do Viper é o seguinte, na guitarra, a Flying, o Ives, na guitarra Strato, Felipe, nos locais o André, no baixo sou eu e na bateria o Cássio. Legal, e há quanto tempo a banda tá formando? Há um ano e meio, mais ou menos, assim, se apresentando nos lugares importantes. Lugares importantes. E esse lance de cantar em inglês, como que é isso? Bom, isso é devido ao próprio heavy metal mesmo, que é uma música tocada em tudo quanto é parte do mundo, né? E o inglês, sendo a língua mundial, a gente canta em inglês. E também porque o heavy metal vem da Inglaterra, entende? Então a gente tem que cantar em inglês mesmo. Seria a mesma coisa que tocar samba em inglês, a gente não dá pra cantar heavy em português. Vocês compõem em inglês também? Compomos em inglês. E diz uma coisa, os espaços que vocês estão se apresentando aqui em São Paulo? Ah, são os teatros, as praças, os colégios, tudo que abrir. Fala. Nós vamos tocar agora na Praça do Rock, fazer shows, assim, mais ou menos em São Paulo, em 7 de setembro. É a Praça do Rock. Legal, pessoal, nós queremos mandar um abraço pra moçada da 89FM, né? Uma rádio que está voltada ao rock e o apoio que estão dando ao programa Toquem Rock. Me diz uma coisa, e os espaços alternativos que está pintando na cidade, que nem o Toquem Rock, a Praça do Rock, o que a vai perver nesses espaços? Há uma grande chance de crescer, porque nesses espaços alternativos é que a gente encontra, assim, o heavy metal mais puro, o rock mais puro, coisa mais honesta. Também é o seguinte, tem vários grupos que estão começando agora e não tem lugar de expor o trabalho e tal, né? Então só esses espaços alternativos é que dão chance pra esse pessoal que está começando, inclusive a gente. É, mas tem um pessoal aí que é meio estrela, assim, que acha que não pode mais tocar em lugar pequeno, assim, né? Tem, tipo, meio estrelismo, assim, no heavy metal, não sei por que tem isso, né? Se todo mundo toca o mesmo tipo de som. Todo mundo começou igual também, então não tem que ter diferenças entre as bandas e tal. E o Toquem pro pessoal que está em casa vendo vocês? Continua assistindo. Não, desliga não, acho que o pessoal tem que dar valor ao espaço, não importa o horário, não importa o canal. O importante é dar valor ao que é feito com muito suor e muito trabalho. O que é feito com muito suor e muito suor? O que é feito com muito suor? É só um momento que é feito com muito suor? Música 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 Música